Olá, meus amores! Tudo bem? A gente vai conversar sobre um assunto hoje que a maioria das mulheres gostam, que é bolsas. Eu vou contar pra vocês como eu faço pra organizar a minha bolsa pra que eu nunca carregue coisas desnecessárias com peso desnecessário. Porque, sério, é muito chato andar de ônibus com bolsa pesada, com coisa na mão, ou até mesmo andar a pé, enfim. Eu sei que eu detesto carregar bolsa pesada, eu detesto carregar peso. Então eu vou contar pra vocês como é que eu organizo, pra não acontecer esse tipo de situação chata e eu ter sempre o que eu preciso na minha mão, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, dê o seu like, porque esse mês tá cheio de novidades que eu tenho certeza que vocês vão amar. Pra gente começar, eu vou apresentar pra vocês as minhas bolsas que eu uso sempre. Que é essa, que é uma bolsa grandona, foi comprada na C&A, tem uns 3 meses mais ou menos. E eu tenho essa aqui, que é a minha pequenininha, assim, a alça dela daquelas cumpridonas, que ela é... Ela foi comprada em laranjeiras e eu não lembro que loja, porque, né, lá tem uma loja pra caramba. Mas é o seguinte, eu vou ser bem prática com esse vídeo. Essa bolsa aqui é pra quando eu preciso ou ir num lugar um pouco mais formal, já que ela é toda quadradinha. E essa aqui eu... e preciso carregar peso, né? E essa aqui eu uso quando eu preciso ir pra um lugar que eu não preciso carregar peso. Então a organização fica super simples. Nessa bolsa é o dia que eu preciso levar a necessaire. Eu posso mostrar pra vocês, né, que a minha necessaire tá sempre aqui dentro. Ela fica sempre dentro dessa bolsa. Essa bolsa não guardada ou não, a minha necessaire está aqui dentro. Porque eu só saio com essa bolsa se eu precisar levar muita coisa. Por exemplo, alguns dias que eu vou na faculdade, que logo depois da faculdade eu vou encontrar com o Renan, aí eu deixo a minha necessaire. Aí fica a minha agenda, carteira, bolsinha de lápis, essas coisas assim. Então essa aqui é pra bastante peso. Então quando você for precisar sair pra algum lugar que tenha muito peso, quando você for precisar levar mais coisas que você tem certeza que você vai precisar usar, por exemplo, a minha necessaire fica a minha maquiagem. E geralmente eu retoco a maquiagem durante o dia. Então se eu for ficar o dia inteiro fora, eu preciso de uma bolsa que caiba a minha necessaire. Como eu preciso de uma bolsa que caiba a minha agenda, a minha carteira e a minha bolsinha de lápis quando eu vou pra faculdade. Aí sim eu opto por uma bolsa maior. E essa aqui, que é a minha bolsa menorzinha, que é a que tá com a minha carteira agora e que eu tô usando ela mais, é para os dias que eu vou pra lugar próximo, por exemplo, quando eu vou no supermercado, que eu não preciso carregar muito peso. Quando eu vou pra faculdade e eu não tenho compromisso depois de lá. Então aqui cabe tudo. Vou até mostrar pra vocês que eu tô usando essa aqui. Que é a minha carteira, que está aqui dentro, a minha sombrinha. Então é isso que eu faço. Eu acho que esse tipo de divisão facilita muito a nossa vida. E você não fica, tipo, trocando de milhões de bolsas. Não, você tem duas. Duas bolsas é o suficiente. Uma pra você, uma menorzinha pra quando você vai sair por perto. E uma maiorzinha quando você vai sair pra lugares mais longes e precisa carregar mais coisas. Então essa aqui, ela fica. É, nos dias que eu vou pra faculdade que eu não tenho compromisso depois, porque ela também cabe as minhas coisas. É, nos dias que eu vou no supermercado, vou ao shopping, que eu não preciso carregar peso. Então essa é o ideal. Não sei se é o termo correto, mas é esse tipo de divisão que eu faço. Eu falo, eu chamo de bolsa minimalista. Porque eu só coloco o necessário e levo a bolsa do tamanho necessário pro que eu vou carregar. Então essa é a dica que eu vou passar pra vocês hoje, que eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque isso facilita muito a minha vida e eu não tenho problema nenhum em ficar trocando entre duas bolsas. O problema é quando a gente troca com mais de duas bolsas. Porque aí com certeza alguma coisa fica pra trás. E há um detalhe. Faz essa troca no dia anterior do dia que você vai precisar sair. Se é que vocês me entenderam. Por exemplo, se eu preciso sair amanhã com a bolsa grande e as coisas estão na bolsa pequena. Hoje eu já vou trocar. Porque eu tenho que deixar tudo preparado pra no dia seguinte você não ter essa preocupação de trocar de bolsa. Porque querendo ou não leva algum tempo, né? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Dessa minha divisão minimalista. Porque, gente, como facilita a vida? Faz o teste de uma semana que você vai ver. Você não vai carregar peso. Você não vai carregar coisas desnecessárias. Você vai ter tudo que você precisa na sua mão no momento certo e na hora certa. Tá bom? Espero mesmo que vocês tenham gostado de todo o coração. Um beijo enorme pra vocês. E até nosso próximo vídeo que será em breve. Tchau!